E salve meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia, e hoje tenho a honra de estar trazendo novamente mais um Super Gameplay de White Memory, a versão beta do jogo aí que não tá pronta ainda, né? Mas que já dá pra gente ter uma boa dose de diversão. Então vamos ver se hoje, se hoje o jogo fica menos apelão do que o da última Gameplay, né? Eu já comecei o jogo aí tomando um bom sacode aí, ó. Foi aqui mesmo que eu lembro de ter salvo o jogo pela última vez. Ué, mas aí eu tenho que voltar, tá certo isso? Será que é normal eles voltarem? A exemplo de Quizzes o jogo já começa com essa gama aí de adrenalina. Eu não sei se o áudio está legal aí cara, se o áudio está dando retorno de volta aqui. Tipo, estou fazendo o teste aqui com outros gravadores aqui com NVIDIA EXPERIENCE, ele é bom. Mas tipo, pra configurar o áudio deles não é fácil não, entendeu? Não é fácil, mas me daqui segue, mano. Eu acho que tem que ficar aí. O áudio deles morreu. Mas você joga bem bem, você tá mais rápido, eu não acho que tá indo mais certo ao ponto de volta. Ô caralho! Ah, não vai pular não, cara? Não tem cara que eu estar aí, mano. Mas, dá um dia a dar, já. Vou ter um dia a dar. O céu. Ele morreu não, cara. Cadê ele? Sério isso? Por que eu cortei ele tão rápido? Só não era o Boss ainda. Tem mais tempo do Boss lá, o cara de rato. Esse aqui é pro Sprinter da estátua da minha. E era ele mesmo. E eu tornei ele tão rápido. Viu, esse jogo a vez é meio bugado, cara. A vez onde é pra ser difícil. E ele ainda vai precisar lá. Colar um bombeio lá, ele vai precisar. Isso eu destapei. E ele dispara com aqueles caras lá que ela não se dá bem. O Vortex, né? O Cartman. Eu vou ter que trocar... trocar tiro com eles ou não? Ou ela foi capturada? Nossa heroína. A Shelly. Opa! Pra parar pra outra hora ali no celular ali, mano. Pra me preparar que eu entrei. Vamos mandar um Jedi, então. Pra afastar esses caras de mim. Será que a gente vai ralar aqui vai dar? A gente vai mandar um Jedi. Tá esperando o tempo. Tá tirando muito. Jedi. Jedi. Eles tão atirando pela Thread. Tá dando bom não. Tá bom Jedi. Olha como é que a adrenalina do jogo já começa, cara. Não tem nem mapa igual o Crysis lá. Eu tô nessa de Crysis aí. Porque a coisa é mais tenta, mais insana. Acho que foi, hein. Bem que vocês poderiam estar com missão. Mais encrenca, né? Parece que eu nem parado. É igual eu tava conversando com os amigos aí. Esse jogo lembra muito o Doom. Doom Eternal. O Doom Eternal. Você não tem muito tempo pra pensar, pra se forçar. Pra nada. Pode pisar aí. Vamos ver. Vamos ver. Bom. Caminha lá pra cima. Pelo que eu tô vendo. Agora eu vou ter que arrumar uma forma. De subir pra lá. Alvo inválido. Você salta aí? Salta. Então tá resolvido. Que space quando corre. Vai dar um super jump. Vamos ver, ó. Cara, eu tô vendo que vai ter parte no jogo. Aí, ó. Vai ser primordial ter que fazer isso. Esse jogo tem muita dificuldade. Mas como assim? Alvo inválido? Eu tava mirando agora, pô. E... Tô dizendo. Aí. Tem que saltar logo. Se pensar. Ela vai perdendo força ali na... Na altitude. Vamos correr, vamos correr. Eu acho que isso daqui é de tempo. Caraca, mano. Eu tô falando em Tomb Raider. E o jogo tá ficando meio... Um pouco parecido mesmo, hein. Mano, e agora? Aonde eu tenho que ir? Lachucou tudo, cara. Como é que eu vou? Meu Deus. Não tem pontinho, cara. Não tem. Esse foco aqui é no meio, cara. E ela não vai pular ali, ó. E agora, pô. Ficou um rico pulado aí. E agora, heróis? Como é que eu vou fazer? Destruir alguma coisa, não é. Eu vou pular, eu vou acabar morrendo, cara. Se andar aqui... Cara, isso tá muito alto, cara. Caraca, um enigma aí pra gente resolver, cara. Vamos alcançar aquilo ali. Isso daí já... Já é coisa de Ezio Auditore. Assassins Creed. Não sei como é que vai sair. Ah, vou ter que tentar, mano. Bom, pelo menos não morreu, né. Ó, tá mostrando que é pra lá. Mas como é que eu vou alcançar aquela... A altitude toda ali? Não tem como, cara. Não, não, não. Caraca. Fui ver, ela já tinha dado salto. Já, já era tarde. Só se tem algum pôsulo ali. Alguma alavanca aí escondida que eu não tô vendo. É a única explicação que eu tô vendo, cara. Lascou tudo, mano. Lascou. Aí, é. Tá dizendo que é pra lá mesmo. Não tem jeito não. Caraca, era pra mim ter jogado o arpão, cara. Nem joguei o arpão, ainda dei sorte. Aí, alavanca aí, ó. Ah, mas eu já te vei. Será que é da tinta? A não ser que seja eu pular e mandar o arpão ali, cara. Não tem outra explicação. Não tem mesmo. Aí. Tá dizendo que é pra lá. Mas como? Isso daqui tá longe. Não tem nada pra mim me pendurar. O super salto não vai chegar até ali. Opa. Agora que tu foi aparecer. Que isso, cara. Pô, na hora que o jogo para de bugar, eu dou mole de cair aqui. E a treta fica maior ainda. O bom aqui é que ela obedece na hora, cara. O comando, pelo menos isso. Tô gostando desse jogo, essa parada aí. Não tem essa de delay, sabe? Tá bem otimizado aqui. Tô dando uma boa. Mas... Ah, que isso, cara. Ela não tinha mandado ali o... O arpão, porra. Não entendi nada. Não entendi nada. Mas, na verdade, acaba atrapalhando. Porra. Já não... Já tá fora, cara. Já tá feio, já. Eu tô pulando e o negócio não tá obedecendo. Já tá... Um bagulho meio escroto. Um bagulho meio escroto. Ela continua correndo. Depois que eu aperto o chico. Isso é bom. Não tem pressa. Não tem pressa. Caraca. Ih, que doideira, cara. Tô dizendo. Igual aconteceu ali. Tem que ficar parado pra aparecer a letra Q. Não pode sair apertando. Pô, é fogo. Tá dando até medo, cara. Ela não vai dar alcance ali, quer ver? Ah, foi. Isso vai quebrar, hein. Corre, 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 corre. Uh! Oi! Queria ter uma água aqui depois dessa, cara. Vou dar pausa aqui. Senão começa um escandão que eu ia me mandar bala ali. Hehe. Vamos lá. Vamos a nossa programação. Ela pegou um sujeito aí, ó. Não, não, não. Não, não. Ai, sai, sai estraul do agente. Não, não. Não, não. Não pode sair Papai Noel ali, cara. Tem que sair essas estrauls aí. Aprenderam o aráfago no momento. Eu sei que vai vim aí. Peraí. Peraí. Que deudado. Ai, sai, sai. Não tem problema, não tem problema Não tem problema Tem problema que tem um espaço Tem problemas que estão com uma Mais de perigina E isso é tudo final forte É até para a perigina Na primeira vez Não, as brigas aí são danados para atacar com as fortes, eles só aparecem nas fortes aqui, só acusado Acabou? Não, 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 não... Não, 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 não. Acabou, 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 acabou Falei, acabou Caralho! Estou com as caras daquele trabalho Gedalho O poder Gedalho Que isso cara Ele mandou a espregada E o outro E o outro Não morou Vai ficar caindo Será que alguma coisa Nesse portal Vamos ver aqui Será que alguma coisa Nesse portal que você vai fazer Se parar Gedalho Vai ficar caindo Olha lá Pode estar chorando muito É Deve aproveitar pra correr Ah Soca Dava monte pra caramba Vou tentar em vocês O meu cegóide O meu cegóide O meu cegóide O meu cegóide Vira Primeiro eu vou coletar tudo Que eles deixaram aqui Se eu puder coletar Eu vou coletando É Sumiu Sumiu Então vamos no centro Aqui da Da tárgula redonda Aqui É só isso Um vaso cerimonial Parece que essa menina aí Goste de coletar Que é fácil É Tá ralar então daqui Gente o chão vai descelar Gente o chão vai descelar Ué mas eu tomei prejuízo Perdi o artefato Caraca A música é maneira até A trilha sonora desse jogo é com medo Dota maneira aqui Jogaço Caraca 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 O que é isso? A gente tá preso ali naqueles pilares ali A gente tá preso ali na parede A gente tá preso ali na parede A gente follou. Acredito. Esses caras aí como tão morrendo se o piramato tá dando uma sobre Barbato Não consigo brincar não, mano. Politico. Fundo da 5 O que é isso? Falei! Oh, lá de Deus! Ah, que me achou esses caras? Ah, sabe o que foi errado cara? Ah, feião mano? Ah, morri aí, feião! Feião, horroroso cara! E esses caras? Ah, ó é pô! Pô, maior apelação cara! Como é que vai desviar dessa galera toda ali? Não tem nem condição pô! Pô, monstro pra caraca! Pô, agora eu não gostei! Ah, pelo menos achei aqui né? Gostei! Ah! 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 Ah 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 eu vou matar vocês eu vou matar você né que é isso eu vou não posso mudar eu vou matar vocês Como é que ele me acertou, cara? Aquela lonjura à tua. Cara, não dá só minha arma. Eu tô sem arma e eu jato espalhando. Jato espalhando as malas levas. Onde eu vou fazer a minha arma? Que parecia a minha arma? Que parecia a minha arma, sua saiu espalhando, sua cara? Vou fazer uma barriga. Eu vou fazer com as malas levas em primeiro lugar. Fiquei a minha arma. Quando ele me derrata por volta, você vai rir uma arma. Certo. ceğimi. A CIDADE NO BRASIL Shilala Gojoku, oh mano! Agora pode estar escuro, mas você está claro! Obrigado por jogar! Curtinho essa versão dessa! Mas o jogo não acabou? Se o jogo acabou, então por que eu estou continuando aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Não tem que ser um monstro! Não tem que ser fechado! Não tem tempo de ser fechado! Não tem tempo que terá mais tempo! O que? Por que você está caindo a gente? Não tem tempo de ser fechado! É, esse foi o final então do jogo! Essa versão aí, demo aí! Mano, ansiosíssimo para quando lançar esse jogo aí completo! Não tem tempo de ser fechado! Isso daí vai ser um jogaço! Só que vai fazer a gente passar reis também! O pouquinho aí que a gente brincou aí já passei reis! A imensa estatística! E é isso mesmo! Como é que eu saio aqui agora? O que que eu faço pra sair dessa tela? Morte! Churado! Não deixa nem eu clicar em OK! Cara, olha o botão, agora não consegue essa tela. Eu só quero sair para ver se acontece mais alguma coisa. W não é, W não é. Out. É, tem que ser na moda antiga então, na base do fechar o jogo. Então vou finalizar por aqui o vídeo meus amigos. Episódio 1 do 1 ali está escrito, tempo 33. É só um episódio mesmo. Valeu aí por ter assistido o vídeo, até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí